e continuando aqui com o nosso servidor de aplicação antes só mandando um abraço lá para o pessoal do DELF lá da UNOESC lá em Chapecó Santa Catarina eu estive dia 21 dando uma palestra lá foi realmente muito interessante palestrar para o pessoal muito monte de feras lá também encontrei foi show de bola palestra lá em Chapecó lá na UNOESC certo grande abraço aí a todos estou eu aqui ok beleza agora é o seguinte pessoal é nós nós precisamos prover isso aqui é para a minha aplicação como que a gente vai fazer isso então a gente poderia se eu tivesse por exemplo já um select puro simples eu não precisaria programar absolutamente nada certo poderia sempre chamar ele e deu para bola certo se você quiser programar alguma coisa por exemplo filtrar dados então já pode estar fazendo algo diferente então vamos fazer o seguinte já vamos vir aqui na programação e eu vou ensinar duas maneiras então de nós programarmos para trazer esses dados lá para minha aplicação tá certo são duas formas que eu gostaria de mostrar para vocês então vamos criar aqui mais duas funções aqui ó eu vou botar aqui então lista aqui eu vou dar o nome de lista cursos neri pronto certo eu posso fazer esse lista cursos aqui passando então no caso aqui o tipo que vai ser um string né e a categoria categoria que também vai ser um string eu posso fazer isso através de um tdataset que ele retorne um tdataset eu posso fazer assim certo é e também posso fazer a mesma coisa a gente confunde aí as linguagens né a gente trabalha com muitas linguagens acaba confundindo muitas vezes posso fazer isso aqui ou posso fazer isso aqui ó eu posso simplesmente vou dar um tdataset eu posso fazer isso aqui onde onde ele não precisa retornar nada não seria tipo certo isso aí é executar tá beleza aqui eu posso fazer isso aqui vou dar um shift c contra o shift c para ele gerar aqui os meus dois métodos aqui deixa eu jogar de novo aqui só para ver esperou o esperava dois pontos mas encontrou ponto e vírgula ah claro eu ainda falei para vocês aqui é um possível porque não vai retornar nada não retorna nada certo só tem que ser possível pode ser agora beleza então o que eu não fazer esse esse aqui que é do meu tipo dataset então o que a gente vai fazer nós vamos pegar essa query aqui ó fdquery cursos neri vamos lá é esse aqui vamos pegar o nosso fdquery fdquery cursos neri e a gente vai fechar ela dá aqui um close isso aqui quem vai estar chamando pessoal vai ser o meu cliente lá no lado celular ok então vejo que nós temos dois parâmetros aqui aqui nós temos dois parâmetros que é o tipo e que é o categoria certo e esses dois parâmetros a gente consegue visualizar por aqui ó aqui o tipo aqui ó string aí nós temos o categoria certo então eu vou acessar vejo que os dois aqui ó esses dois parâmetros aqui ó se eu olhar aqui ó parâmetros eu tenho o zero é o tipo e o um é o categoria aqui tá o index dele certo então eu vou ter que fazer essa essa inserção aqui para ele então vou dizer que esse meu fdquery cursos neri ponto os meus parâmetros os meus parâmetros os parâmetros ok aqui dentro é onde a gente vai colocar eles aqui colocaremos então aqui o nome aliás só o parâmetro vai ser o parâmetro zero aqui que é o tipo que é uma string esse string ele o que que ele vai receber pessoal vai receber o o o o o que vai ser passado por parâmetros no meu caso aqui é tipo né deixa só confirmar aqui que o zero é o tipo parâmetros então o zero é tipo e o um é categoria então o zero vai ser tipo então ele vai receber exatamente o tipo ok contra o c contra o v ou um então vai ser a categoria categoria ok beleza feito isso o que a gente faz a gente abre a minha tabela vejo que aqui nós estamos dando um 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 close depois que fizer isso eu passar os parâmetros eu mando abrir a minha tabela open e por último a gente retorna como result exatamente o meu fdquery eu vou retornar ele então esta é uma maneira de você fazer isso aqui ou seja usando o próprio dataset ok esta então é uma das formas e a outra forma deixa eu dar um ctrl c aqui a outra forma aqui ó simplesmente ele vai ele vai executar este cara aqui ó simplesmente eu eu fecho passo os dois parâmetros e abro ela de novo porque daí a gente vai fazer uma ligação então direta com a tabela não precisa estar retornando aqui um t dataset então seriam as duas formas de a gente fazer essa comunicação ok e claro a gente poderia simplesmente botar uma query aqui e a gente simplesmente chamar essa query não precisa nem sequer ter aqui parâmetros métodos aqui só tem esses parâmetros porque eu preciso passar aqui parâmetros para ele por isso eu tive que criar essas funções aqui se não se for por exemplo só um select asterisco frontal nem precisaria disso aqui tá ok pessoal beleza pura? para exemplificar bem o que eu estou querendo dizer para vocês não está aqui um outro fd query aqui por exemplo eu poderia fazer isso aqui ó vejo que nesse aqui eu estou passando parâmetros e se eu fizesse só isso aqui ó aqui um todos os cursos pronto vejo que aqui então não tem claro que não tem nenhum cadastrado lá porque a gente pagou né mas eu poderia ter esse cara aqui ó ah tá é uma coisa importante que eu já estava esquecendo tá você vê aqui com o botão direito aqui vamos adicionar esses campos aqui ó vejo que ele adicionou todos os meus campos aqui eu nem preciso estar com ele ativo tá? não tem problema esse cara aqui seria todos os cursos vamos dar o nome aqui ó o name vamos dar aqui então é não sei o que todos os cursos beleza? então se você usasse esse cara aqui certo? automaticamente tu nem precisaria então por exemplo ter um método aqui por trás ok? claro que a gente tem que ter aqui um dataset provider também para prover esse cara aqui para que eu consiga então lá no meu cliente estar chamando ele ok? daí sim eu teria que fazer esse cara aqui só um nome também todos os cursos do name beleza? então com isso o nosso servidor está terminado ok? então tá terminado aqui o meu servidor deixa eu só fechar esse cara aqui eu já vou rodar ele tá? porque para a gente poder criar criar o nosso cliente aqui que vai ser aplicativo que vai ficar propriamente no celular aí a gente vai precisar estar com esse servidor aqui rodando óbvio esse servidor está rodando até agora então a gente próximo de aula a gente adiciona nosso cliente tá certo? um grande abraço até mais e tchau 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 tchau